O movimento de música virado mais para o público universitário, eu acho interessante, especificamente para o público universitário. E esse ginásio que é muito bonito. E além do Ney está a Suzana de Moraes, filha do Vinícius, uma pessoa também que aprendi a gostar muito dela, porque eu convivi muitos anos com ela, na época que eu trabalhei com o Vinícius. Fernando Faro dirigindo, os músicos, meus companheiros. Enfim, está um clima viniciano aqui, não só nos camarins, como no palco também. E é um clima de harmonia, de amor, de amizade. E foi assim que eu convivi com ele esse tempo todo. E é sempre bom lembrar Vinícius, não só bom como necessário, porque ficamos todos nós órfãos de Vinícius de Moraes. E acho que sempre que a gente puder dar uma lembrada nessa entidade, nesse personagem, nesse ser humano que ensinou muita gente a amar, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Os universitários, mais uma vez, cabeça de um movimento aí, na cabeça, na ponta de um movimento. É lindo, quer dizer, a música brasileira tem que ser prestigiada. Nós estamos aí para trabalhar, estamos aí fazendo shows, viajando, mas sempre que tiver uma porta aberta assim como essa, como esse projeto que vocês estão encabeçando, é lindo, é importante, é vital para a gente. E a gente só tem que agradecer esse esforço de vocês. E a gente só tem que agradecer esse esforço de vocês. Aplausos